Salve, salve meus mitos! Beleza? Leponzer aqui trazendo mais um videozão insano de Free Fire pro canal E tropa, hoje eu tô aqui mais uma vez em uma continha de um inscrito soltudão dos comentários do meu vídeo passado O Ale simplesmente foi o cara que respondeu absolutamente todas as perguntas Comentou muito aqui, lá no direct do meu Instagram, frondou lá no meu tec-tec também Enfim, acabei percebendo a continha dele, porém rapaziada, essa não é a conta dele, mano Ele me pediu pra tá ajudando aí o primo dele e é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, ó Como vocês podem ver, mano, o primo dele é o Major, tem uma continha level 34 E me falou que a única recarga que ele tem nessa conta, mano, foi o primo dele que deu, tá ligado? Colocou 30 reais pra comprar o personagem Crono, porém ele tava pedindo pra gente comprar pra ele também Personagenzinho aloque, meu parceiro, hoje é dia de sentir energia, o bicho vai pegar Então tá ligado, né, ó, antes de começar a colocar diamantes e também ver quantos dimas a gente tem que colocar Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o cofre dele, mano, ó Aparentemente, tem o bonézinho angelical, tem o pacote, ó, esse daqui é brabo, rapaziada Pacotezinho do moleque angelical, o prolon angelical naquele pique, naquele modelo Mas o que é que, meus parceiros, ó, daqui é a cutinha... É, 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 vai zumbir, vai zumbir, vai zumbir Não é ruim, não, rapaziada, de fato não é ruim, mas vai ficar só o hype do hype Uou, olha esse daqui, doido Que isso, garina? Pra que agredir, meu parceiro? Nossa, vai dar pra dar-lhe o vapo nessa conta Ó, emotezinho, ele tá com três, tá precisando de mais cinco Então essa é uma missão que a gente vai ter no vídeo de hoje Vamos completar os emotes dessa lenda E mais o que, meu parceiro, ó Tá aqui, tropa, pranchazinha Tá ligado, daqui é que vamos pegar É tudo, arminha evolutiva Ó, eu acho que não tem nenhuma, rapaziada Vamos pegar, é óbvio, skinzinha da UMP do Booyah Naquele modelo, meu parceiro Nossa, eu tô empolgado demais Pra gravar esse vídeo, zumbir Vai ser muito insano, cara Ó, aqui, katana E tem essa katana aqui, né, rapaziada? Rui não tá, meu parceiro, ruim não tá, ó Tem uma skin de punho, o que é isso? Rapaz, é assim mesmo, garina Enfim, meus manos Quem também tem o sonho de ser o próximo gemadão do Free Fire Porém, não tem condições de gastar dinheiro com o jogo Calma, pequeno gafanhoto Eu tô todo dia aqui no meu canal Selecionando alguns inscritos dos comentários Pra tá mandando recargas Gravar gemando a sua conta também Então se você tem o sonho de ser o próximo gemadão Já sabe, assiste meu vídeo até o final Responde todas as perguntas que eu vou fazer Porque é através dos comentários desse vídeo Que eu vejo quem vai ser o próximo valorizado Enfim, tropa, comenta muito Quanto mais você comentar Mais chance você tem de ser escolhido Me segue lá no Instagram também Tropa ArrobaLepon.ff Tô fazendo algumas recargas Pra quem comenta nas minhas postagens Lá do TikTok É ArrobaLeponzera Só me seguir lá Tamo começando esse projetinho Tá muito brabo Tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba Ah, tropa, por último, meu Deus Toda vez eu assusto Ó, tá saindo vídeozinho todos os dias Lá no meu canal de Roblox É isso mesmo, galera Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo E também nos comentários fixados Dá uma passada lá Tenho certeza que vocês vão se divertir pra caramba Enfim, tropa Sem mais enrolações Vamos começar a lançar a braba nessa conta E já volto, meus manos Prontinho, minha rapaziada Coloquei aqui 11.220 diamantes Bora começar pelo começo Coletando recarga Ué Ai, calica É, mano 30 reais 600 dimas Tá estranho, né, rapaziada Tá meio estranho Mas não tem problema não Ó, bora pegar aqui também Eventinho de recarga Hum, esse daqui é da nova UMP, né, rapaziada Pelo menos isso, né, ó Oito caixazinhas Daqui a pouco a gente abre isso daqui, garena Eu não gostei muito desse evento de recarga não, rapaziada Eu prefiro quando vem outras skins Enfim, comenta pra mim o que vocês acharam também, ó Pra começar, meu parça Eu acho que já vou começar Hum, interessante, garena Rapaz, ó Eu vou começar pegando de uma vez Skinzinha do Booyah Na moral, mano Quem tem o sonho de ter esse skin muito massa Já comenta aqui pra mim, meu parceiro Ó, ganhamos aqui 5 tokenzinhos Tá justo, né, rapaziada Não era muito bem o que eu queria, não Mas tá bom, ó Aí, um montezinho Agora tá faltando 4 pra gente pegar nessa conta 199, ó Vamos ver Ai, Maru, mano Meu Deus, cara É, não tinha, né, rapaziada Pelo menos tá ali mais um personagenzinho Porém, podia ser tanto alho aqui, mano Ó, conseguimos aqui Desert Eagle Essa daqui, pelo menos, tá bonitástica, né, tropa Olha lá, tá bonitona Gostei, mano Sério, dá uma nota de 0 a 10 Pra essa skinzinha aqui, meu parceiro Tá só o ouro, tá só o ouro Ó, agora Nossa, eu queria tanto pegar a skinzinha Jump, cara Ó, vamos não bugar não Gareira não bugar não Cara, meu Deus, mano Pacote do Samurai sem cara, mano Tá me tirando, né, gareira Qual foi, meu parceiro Essa skinzinha é feia demais, doido Rapaz É, mano Essa skinzinha aqui é só o osso, rapaziada Fala tudo, meu mano Cansada, cansada, cansada Mas agora, 599 Ai, meu diamante, mano Mas conseguimos, rapaziada A skinzinha do dia do buia Naquele modelo Quem tem o sonho de ter essa UMP aqui evolutiva Já comenta pra mim Comenta buia, mano Comenta buia Vapo, vapo Vamos passar pra frente agora, ó Coleta o giro acumulativo Paraquedas destruídas Descobridor dos sete mares Ó, que caixazinha Interessante, garoto Tá começando a falar a minha língua, mano Só, bora passar Hum, como é que eu não sei, gareira Ai, ai, dito, velho Depois eu volto aqui, mano Depois eu volto aqui Cadê os eventos dessa babona que é do rato, mano Eu quero pegar, ó Caixazinha Hum, tem promoção, é, gareira Ó, supermercado Ih, rapaz Estamos falidos, rapaziada Vamos ter que pegar supermercado mesmo, mano Eu não queria começar por ele, não Mas aparentemente Só amanhã que vai chegar outro eventinho Mais brabo aqui no servidor Então, bora começar, ó Atualizar Hum, ele já pegou a skinzinha nova Será, gareira? Pera, eu vou pegar aqui Vamos pegar Conjutozinho da lenguiçada feminino Vamos pegar também Ai, parei de gel Eu não sei se ele tem, rapaziada Pera, deixa eu conferir, mano Ó, gira pra cá Fifarezinho Max É bom Ua, meu parceiro Ele tá baceteando, tropa Tá maluco, meu mano Ah, não, ah, não Valeu que... Trinta reais Trinta reais que ele colocou Mas enfim, ó Bora pegar Ai, eu vou pegar a ticket, meu mano Ticket pra fazer a braba Vamos pegar aqui também O conjuntinho feminino Naquele pick Naquele modelo, ó Compra bem sucedida Dá mais uma atualizadinha aqui Tá ligado? Uh, lalau Ele não pegou a skinzinha ainda nova, mano Brabo, meu parceiro, ó Pega aqui Caixazinha, mano Pior que essa caixa daqui Não sei, eu acho que eu vou preferir Ticket de incubadora, mano 500 e 99 diamante Ai, meu Diva, Garena Meu Deus, cara Ah, não, mano Ó, o pacote do linguição Vamos pegar a linguição Vai ter linguição sim, tropa Aqui, ó Ticketzinho de arma royale Eu vou pegar essa caixazinha fantasma, mano Caixazinha fantasma Pra gente lançar a baguncinha Mais o que, ó Nossa, meu parceiro Hardcore, tropa Ó, pacotezinho aqui 10 E aqui eu vou pegar Não, eu acho que eu vou pegar A mochilinha pra ele Ou eu pego a mochila da guitarra, mano Sério, tropa Qual que vocês acham mais brabo? Mochila da guitarra Ou mochilinha do dragão aqui Muito top Eu vou pegar a guitarrinha Porque eu particularmente Prefiro mais ela Mas queria saber a opinião De vocês também, rapaziada Ó, daqui Deixa eu ver Caixazinha Será que já tá na hora Da gente lançar a braba Nas caixas, mano? Não sei, ó Essa katana tem efeito? Eu vou pegar, rapaziada Não faço ideia Se ela tem efeito ou não Mas vamos fazer A boa da boa A famosa Ó, a famosa braba Da braba, né Lepuzera? Aqui O Kong É, o Kong É bem utilizado, né? Pra jogar aquele X1zinho maroto Meio roubadiço E já tão acostumado Aqui eu acho Que eu vou lançar a braba No chiquetezinho também Tropa Faz aí uma certa Diferença Pra gente dar uma zerada Lá no Aliás, lá no Sorte Royale Afinal de contas A gente já pegou ali É, quase a mais difícil Que era skin de UMP Né, meu parceiro? O problema é que agora Tem a nova incubadora A nova incubadora velha, né? Que voltou Pra gente tentar pegar também Tomara que esses tickets Sirvam lá Senão a gente tá Lascadinho, meu parceiro Ó, aqui Médico maluco Doutor açougueiro Vamos pegar agora O paredinho de gel Que eu não peguei Daquela outra vez Emote remeleixo Rapaziada Ele tá precisando de emote Então eu tenho que dar Uma atenção especial Se não me engano Até agora já ganhamos 3 Tá faltando mais 2 Família Ó, daqui Ticket de arma Caixazinha Ticket também de arma Ó, aliás Ticket de incubadora Né, o outro Ó, 5 casão de Dima Mano Eu acho que daqui Tropa Pra ser bem sincero Com vocês Eu acho que já deu bom, hein? Ó Ticketzinho pior É, rapaziada Pera, eu vou dar uma roletada aqui Se precisar Ai, não dá pra usar, mano Tá de tiração Pera, eu vou tentar pegar a pedra Nessa incubadora aqui Meu parceiro Ó, vamos Vamos tentar projeto Pedra, pedra Pelo amor de Deus Projeto não, cara Meu Deus Eu preciso de pedra, Garina Vamos, pedrinha Ai, projeto Tropa Projeto, mano Por que, cara? Ah, não Não vai vir nenhuma pedra Sai fora pra lá, ganho Eu tô tentando pegar a pedra aqui Meu parceiro Mas tá difícil, doido Ó, nada 11, nada Ih, tropa Porra, rapaz Meu parça Olha lá Não vem nenhuma pedra, doido Ah, não É muito azar acumulado Sério, tropa Eu queria usar a pedra Nessa incubadora daqui, meu mano Ó, pra tentar pegar Nossa, mas é muito caro Quando volta Sempre custa 7 pedras, mano Hum, complicou, hein, Garina Complicou Na sinceridade, mano Ó, aqui na humildade da cenoura Não vai dar pra roletar ali, meu parceiro Tá aqui 33, rapaziada Bora tentar lançar a braba Ó, tá meio travado, né, meu Free Fire O que que tá acontecendo, mano? Será que é o Free Fire Max Que tá bugando meu emulador, mano? Não sei, hein, Garina Não sei, meu mano Ó, bora Daqui mais nada Ó, vamos Tomara que venha alguma coisa agora A raridade dessa skin Se não me engano, tropa É roxa também, mano Ó, vamos Pelo amor de Deus, Garina Ah, não, mano Ah, tropa Tá de tiração, né, família Tá de sacanagem comigo, ó Eu vou ter que pegar mais Ticketzinho de arma Olha, de Dima Royale Aqui nessa balbônica do rato, mano Ó, carrega É bom que já tinha alguns aqui Pelo menos eu vou gastar tudo em ticket agora, tropa Pra liberar a sorte Naquele modelo, ó Pegar arma Royale A gente não tá precisando tanto, mano Mas eu vou pegar o de 5 aqui também, né, rapaziada? Tô fazendo nada Deixa eu pegar o ticketzinho aqui Raifada Tá ligado, ó Aqui 5, 10, 5, meu parceiro Pelo menos uma pedra de revolução Eu vou conseguir, mano Não é possível, cara Ah, não Tá de brincadeira, né, Garina Ó, 9 Dima Eita, meu parceiro O problema Ó, é emote da reverência Eu acho que ele ainda não tinha Vou pegar a caixa Porque de arma Royale Eu preciso dar uma roletada, né, mano Falando nisso Porque se a gente não pegar a skinzinha Eu posso aproveitar o evento Nossa, meu parceiro Pera que aqui eu já sei Que eu vou até pegar, né, tropa Pega lá, visione, fi Agora se não vier pedra de evolução Tá amarrado, fi Não me dá pedra do corcovado, doido Ó, bora Tiquetzinho Chuva de ticket Na quem fique Tá ligado Ó, vamos Eita, miséria Eu acho que ele já vai ficar com 1 milhão e meio de ticketzinho de arma Royale, doido Ó, 56, mano Não é possível Ó, o vapo Ah, seu 80 Ai, barril, mano Aí é barril Como diriam os baianos Aí é barril dobrado, mano Rapaz Ó, bora, meu parceiro Eu confio que vai vir Skinzinha Boa, garina Por favor Eu nunca te pedi nada, bora Ah, não, rapaziada Ó, vamos Vamos, vamos Não, tropa Por quê, mano Ah, não Tá de sacanagem, né, família Tem condição disso Ó, mais um dourado Não, não é possível que vai vir Skinzinha De barril de novo, cara De novo, garena Ô, meu Deus Por que trollas tanto, Senhor Jesus Ó, vamos Ah, não, rapaziada Nada Ai, 24 horas, mano Coração chega a bater, família Eu achei que a gente ia ganhar Skinzinha Não, 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 cara Agora eu fiquei até triste, ó Vamos, nada Nossa, 50 giros E não ganhamos nada Tá de brincadeira, né, doido Ó, mais 10 giros Vamos, garena É agora, meu mano Por favor, cara Ó, vamos Ô, tem o Jesus Sou eu de novo Me ajuda aqui nessa missão De conseguir a minha royale Pra ele, cara Ah, tropa Tá de brincadeira Será que ele já tem, mano Não é possível, não Olha lá Não tem, tropa Nossa, não existe ninguém Mais azarado que eu Nesse mundo, não, doido Ó, vamos 23, rapaziada 23 chiquetezinhos Pra liberar a baguncinha Fazer ele a boa da broa, mano Vamos, vamos Vamos, garena Não, não, não Eu vou chorar Eu vou chorar, mano Que raiva, cara Ó, bora, meu parceiro Nada, tropa Não é possível, mano Não é possível A garena tá me achando Eu com cara de quê, mano? De milionário? Rapaz, ó Quer ver que vai vir mais o projeto? Ai, olha lá, tropa Olha lá, mano Olha lá Quase que eu quebro Ah, não É estúdio, mano Tem condição, não, tropa Se vier mais Olha lá Não, tropa Por quê, mano? Que incubadora roubada Sério, doido Ah, não, tropa Ó, olha só Ah Eu achei que me perda Dessa vez, família Caramba, mano É possível ou não, doido Rapaz, isso é mole Tropa É mole o que mais, doido Ai, Calícolis Ó Atualizar Nove diamantes Pior que eu tô até triste agora Pra pegar a ticket, cara Ó Vamos pegar aqui Caixazinha Mec, mec Topzira Ó Atualizou mais de uma vezinha Ó Ticket de incubadora, mano Rapaz, aí é roubado demais Meu Deus Fica até triste, cara Ó Pega aqui Tá, mec Ainda temos quatro mil diamantes, mano Quatro casão de dima Eu queria comprar algumas caixas Pra deixar a minha evolutiva dele Em outro patamar Mas eu tô achando que do jeito que tá Do jeito que tá, tá ruim, né, mano? E não tem como ficar pior Mas eu tô com medo de ficar pior, rapaziada Cês sabem como é que a sorte do leve ponzeira é Trollzinha Ó Vem aqui Dez caixas Naquele pique Ó Comprar Ai, acabou, mano Meu Deus Acabou o supermercado, rapaziada Nossa, tá acabando Minha voz também De tão brava Que eu tô ficando nesse vídeo Doido Ah, não Eu vou comprar o crono Aliás, eu vou comprar o aloque De uma vez, né, mano? Daqui a pouco acaba aqui o evento A gente fica sem personagem aloque Aí é tenso, mano Ó, vou comprar o raiato também, rapaziada Eu acho que faz... Tô sentindo energia Pode falar na minha cabeça Que aloque Ó, subi de nível Ih, não tem nem o fragmento, mano Agora a pof, rapaziada Ó, vamos ver mais o quê? Daqui tem desconto, né? Pra roletar Mas eu acho que não compensa, mano Ó lá, ó Não vem nada Eu vou roletar aqui cinco vezes, mano Ó, mais uma Ó, pedra, 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 garina Ai, pruxa Ah, mas espera Eu acho que a mais simples Essa aqui custa três Isso mesmo E eu sei aonde que a gente vai conseguir mais uma Presta atenção, rapaziada Ó, mais uma pedrinha aqui Pega, ó Seiscentos diamantes É a segunda temporada dele Jogando passes Indie Elite Se você também tem o sonho De ter o passinho dessa temporada Já comenta pra mim Quantas vezes que você atualizou o passe E aqui, meus manos Ó, pega a visão Vai dar certinho, cara Ó, vem aqui Boa, meu parceiro Pega mais uma pedra, família Ó, pula animação Ok, pacote feminino Tá tranquilo Tá favorável, ó Pranchezinha dracônica Mequizada Cadê, ó Granadinha também Rapaz Olha isso, tropa Ai, cara Caixa de loot, mano Tá demorando demais Ó, 28 fragmentos Agora veio a pedra, mano Pega lá, visone A gente sofreu muito Na incubadora Mas valeu a pena, mano Ó, presta atenção Cadê a incubadora Samurai Naquele Fique Ó, skinzinha Branca e vermelha Braba Dá braba Meu parceiro Tá maluco Esquece Vapo Vapo Aqui, conjunto Samurai Prateado É, não tem nada De prateado, né, mano Pra falar bem Da verdade pra vocês Não tem nada De prateado Nesse skin Ó, bora eu passar Pra frente Doze tickets, mano Pelo amor de Deus Garina Fortalece o cria, mano Ó, vamos Eu tô tentando Fazer um bem Só quero trazer Felicidade pro meu povo Garina Bora Ai, cara Não, mano Garina, mano Ah, não Só pode ser brincadeira Tropa Serião, mano Ó, arma royale Dez giros Não é possível Que eu não vou conseguir, cara Ó, várias skinzinhas roxas Raridade dessa A C80 roxa Vamos, vamos, vamos Boa, meu parceiro No final, mano Nos quarenta e cinco Do segundo tempo Deu um demais, família Já comenta o L Filha por zera Royalizão Tá ligado, meu parceiro Ó, mais o que daqui, mano Mais o que daqui Ih, rapaz Agora, chegou a hora Nada Eu queria testar A nova caixa, mano Caixas e da Corcuja Meu parceiro Ó, nossa Essa daqui É braba, rapaziada Tá preu, meu doido Ó, nossa Tem muito item Ih, rapaz Agora, pode Será que eu compro Aqui o resto do diamante Só nessa caixa Pra testar Eu não sei, hein, família Ó, essa daqui Tá com desconto Eu vou comprar O máximo que dá Só dá pra comprar Cinco Desse daqui Eu vou testar A nova caixa Com vinte caixazinhas Dessa, mano Ó, vinte caixas Eu compro mais Ai, não sei, família Ó, aqui não Eu vou comprar vinte, ó Vou comprar vinte Tropa Aqui vinte, ó Pega descontinho Mec Aqui vinte Pega descontinho Mec Tropa Topzera, meu parceiro Agora Eu podia comprar, ó Caixa do Buia Não Essa daqui também Não, né, família Caixa do Patopinho, mano Caixa... Ah, pera, mano Katana Kendoka, cara Quase que eu esqueci, mano Ó, cadê? Cadê? Caixazinha... Ó, aqui que eu desconto Ai, não tenho desconto, mano Então vamos ter que abordar Abortar essa missão aqui Da Katana Kendoka Vamos ter que comprar A caixa do Patopinho mesmo Tropa Que não tem cão... Ai, calica Pera, o que que aconteceu, mano? Ó, aqui quatro... Ai, não tem mais um cupom Desconto bom, né, rapaziada Lascou, mano Eu vou comprar onze caixas Dessa, então Vou ter que tentar Com a sorte, né, mano Vou comprar o resto Da camisa da seleção brasileira, mano Ó, não tem desconto Só dá pra comprar Ah, não, dá pra comprar quatro sim, ó Mais um... Hum, eu abri, mano Ainda é burro não, menino Ó, vem aqui Já tá com a Loki equipado Vamos abrir agora As caixazinhas Que a gente conseguiu, rapaziada Ó, caixa de fragmento Não importa tanto Ó, caixazinha de estilhaço Da skinzinha da UMP Do dia do buia Naquele pique, meu parceiro Ó, caixazinha cristal de prata Ele praticamente já tinha tudo Ganhamos ali o moicano, né Que era a parte mais interessante Ó, oito, mano A gente tinha que dar muita sorte Pra conseguir o permanente De fato, não deu bom Caixazinha do fantasma Que isso? Ai, veio porcaria, mano Eu esqueci, cara Ah, não, mano Cabeça de gelo Ó Ai, pacotezinha Cabeça Duas cabeças horríveis, mano Ai, calica Ó, peitoral do vampirão Peitoral ali da mulher de... Da motoqueira fantasma Pera, caixazinha nova A gente vai abrir no final Pra dar aquela testadinha insana Né, meu parceiro Tá ligado Coisa... Ó Pelota Ai, exibido pelota Patelota Como é que chama? Nem lembro mais, rapaziada Ó, meu parceiro Patopinho Vamos, meu parça É disso que eu tô falando, manos Ó, vamos Parabéns Roupa do patopinho Que era mané roupa de patopinho Não, rapaz Ó, caixa aleatória Caixazinha de cabeça Anjinha de abinha Caixazinha de fragmento, meu parça É, tropa Ó, cabelo, mano Hum, foi bom, mano Interessante, garina Interessante, meu parça Ó, vamos aqui Ano novo lunar Ninguém quer saber dessas caixas aqui não, garina O negócio aqui é abrir a caixazinha nova Pra testar se a gente vai ter sorte ou não, ó Vamos, caixazinha do relâmpago marquinhos Vamos passando, ó Caixazinha mecânica também Ó, escarzinha Copido do Mega É a gangue do Mega Você tá perdido Aqui Ai, calica Calma, calma, calma Dá uma segurada Puta, ele é pãozera pelo Vai abrir a caixinha daqui a pouco, meu parça Ó, caixa de abatário alfabético Ganhamos o U e o R Aqui Agora sim, rapaziada Vamos testar a nova caixa Do Free Fire Pacote Coruja Vamos ver o que que vem, ó Pintura facial da Argentina Nossa, conseguimos o peitoral mais brabo dessa caixa, mano Uh, lalau É disso que eu tô falando Isso que eu chamo de sorte, meu parceiro Ó, mais uma pintura do cabalo Aqui conseguimos aqui também Um ursinho Hum, é interessante Gostei da caixa Cara, comenta pra mim o que que vocês acharam também, ó Aqui agora, rapaziada Os pacotes que a gente conseguiu, ó Pacotezinho da lutadora de box Conseguimos aqui também, ó Pacotezinho da ganância dracônica Hum, esse daqui é brabo, rapaziada Pacotezinho do mecânico Eu não sei que mecânico que usa essa roupa, né Mas vai que lá na Indonésia e na Índia Onde o Free Fire aí foi criado Os mecânicos se vestem desse jeito, né Enfim, ó Bora, bora Passando aqui pra frente Pacote da cozinheira Pacotezinho da linguição Que eu sei que vocês gostam Tá ligando, né, rapaziada E pacotezinho do ouro royale, meu parceiro Por mais que não foi eu Ai, calica Ainda tem ticketzinho aqui, mano Pera, nananina não Vamos dar uma trocada aqui Nas paradas que a gente conseguiu, ó Cadê? Token Free Fire Nananana Aqui também nada Token verde e amarelo Não dá pra pegar nada Uh, lalau É disso que eu tô falando, tropa Esquenzia Frankenstein Na conta do mito Tá ligado, meu parceiro Tá ligado, ó Aqui nada Hum, interessante, rapaziada Ó, armazinha Dá pra gente pegar Umpe do buia E também Eu não sei se a gente pega A parede de gel Eu acho que eu vou pegar A parede de gel, rapaziada Sério, pra deixar na quantia dele Comenta pra mim O que vocês prefeririam Ó, o G do buia Ou o parede de gel Se você só pudesse escolher Uma dessas duas skins Meu parça, ó Parabéns naquele pique Mas o que, ó Pacote cucuja Hum, nossa tropa Conseguimos lançar a braba Na bandana também Brabo Nossa, top demais, manos Aqui agora tem esse chapéu Mas eu acho que eu vou preferir ficar com a camisa do campeão mundial do ano passado, meu parça No top demais a nova caixa, mano Curti, hein, rapaziada Chegou Agora, meu parça Só equipar aqui, ó Pra deixar a continha da lenda Raipadola Quando ele entrar Ele vai ter uma super surpresa Porque a conta ficou muito braba, meu parça Ó, pega a visão Cabelinho que a gente ganhou Naquele pique Pintura facial É, não tem nenhuma no olho, né Todas essas daqui são novas, mano Mas eu acho que não tem nenhuma tão bonita assim, ó Feitoralzinho novo que a gente conseguiu também Vou deixar ele equipado Calça também Essa dali é braba, meu parça Nossa, gostei, hein, tropa Ó, aqui Será que eu deixo essa, mano? Eu acho que eu vou deixar essa daqui, ó Aqui, chinelinho também Com meia, né Pique chinelinho do Sakura E, nossa, eu vou deixar esse sapato Primeira vez que eu consigo combinar esse sapato, mano Curti, hein, rapaziada Ih, mas, cara, isso tá tudo bagunçado, mano Ah, aqui, agora foi, ó Pega a labizone, tropa Vamos deixar nossa arminha evolutiva Frankenstein que a gente conseguiu E conseguimos também armas e o royal O resto aqui a gente conseguiu tudo, né, rapaziada Mas eu acho que as mais brabas que a gente conseguiu Foram essas mesmo Vamos deixar ela aqui em outro nível também Que eu acho que dá pra gente dar upgrade até o nível 3, ó Nível 2 foi Nível 3, rapaziada Bravo, meu parceiro Na moral, quem tá assistindo o vídeo até o final Comenta pra mim novo visual Só pra eu saber aí Que a gente tem que tá dando aquela valorizada Pra tá turnando a sua conta também, meu parceiro Agora, emotezinho Acho que não deu pra completar tudo, família Mas eu juro que eu tentei, tá ligado, ó Aqui emote da reverência Conseguimos o remelexo Mas ficou faltando só dois Rapidinho ele libera, tá ligado Ó, pegamos aqui também Mochilinha da guitarra A mais braba do momento Caixazinha de loot diferenciada Pranchazinha dracônica também Muito top, meu parceiro Isso, tem tropa Ah, espera, mano Precisamos colocar o nome do nosso petzinho, né, meu parceiro Tá ligado, ó Lepon.ff É meu único Instagram Não tem outro Então não segue os fakes, rapaziada Equipa, que bonitinho, ó Emotezinho dele também Ai, calícolis Agora sim, família Enfim, espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeozão brabo Germando a conta de um inscrito humilde do Free Fire Se você também tem o sã de ser o próximo gemadão Só responder todas as perguntas que eu fiz no vídeo E, tropa Um abraço do Leponzeira Valeu Falou Fui